Feliz Natal Feliz Natal, pros que estão aqui agora Feliz Natal, pros que foram e não estão Vem se Natal, eu vou querer Um presente especial, peço a ajuda de você Conte um pouco com a gente essa canção de amor à vida Pude, invente o seu tempo, viva com mais alegria Feliz Natal, pros que estão aqui agora Feliz Natal, pros que foram e não estão Feliz Natal, pros que estão aqui agora Feliz Natal, pros que foram e não estão O Reinaldo e o Elias Desejam paz, saúde pra você e sua família Feliz Natal, pros que estão aqui agora Feliz Natal, pros que foram e não estão Feliz Natal, pros que estão aqui agora Feliz Natal, pros que foram e não estão Feliz Natal pra você Feliz Natal, pros que estão aqui agora 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 E aí Amém.